Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente aí da onde vocês se encontram, independente da onde vocês estejam nesse exato momento, né galera? Vou passar um recado para vocês aqui, o parceirão, acho que de Sorocaba, se eu não me engano, entendeu? Me enviou uns prints aqui, me enviou uns negócios aqui de emprego e eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente para a galera que é da região e de repente está precisando, vou explicar tudo para vocês, primeiramente vou ler alguns comentários aqui, agradecer a todos vocês que entrou lá no meu vídeo, entendeu? Para dar aquela força, falando que está comigo, a gente vai junto, entendeu? E muito obrigado aí pela aquela história do canal, entendeu? Que foi uma tremenda de uma sacanagem, entendeu? Uma tremenda de uma rasteira, sabe? Você começa o ano levando aquela rasteira mesmo, vai fazer o quê? São coisas que acontecem, não vai mudar nada, a gente vai continuar aqui como sempre fomos, todos os dias, falando dos aplicativos, mostrando a verdade, trazendo a realidade, reivindicando melhorias, entendeu? E é isso, nada vai mudar. Primeiramente eu vou agradecer vocês aqui, para depois falar, entendeu? A respeito do que o parceiro me enviou, vou deixar tudo na tela para vocês, bonitinho o link, tudo certinho. Vamos lá, primeiramente eu vou começar aqui com o link, com a comentário desse parceiro aqui que eu achei muito interessante, estou deixando aí na tela para vocês, preste atenção, vamos ler junto. Vou tentar ler o mais rápido possível para não ficar muito grande. Vamos lá, desculpa o textão. Mas quero agradecer por abrir meus olhos e me mostrar a verdade por trás dos aplicativos. Estava trabalhando nos APP há três anos, após eu ser demitido no meio da pandemia. Decidi ser motorista após ver vídeos do Careca, entendeu? Do Rio de Janeiro e do 24 Horas SP e o Chopin da Moji. Os ganhos que eles mostravam me encheram os olhos, porém a minha realidade não chegou nem perto do que eles mostravam nos vídeos. Pesquisando mais a fundo, descobri os canais do Marcão, Portuga, Rovian e do Alex. Vocês sempre falando a verdade e tentando abrir nossos olhos. No início eu realmente achava que vocês reclamavam demais, mas ao longo do tempo percebi que estavam apenas mostrando a realidade. Hoje, com a ajuda de Deus e de alguns amigos e com as verdades dos seus vídeos, fui atrás e consegui uma recolocação no mercado de trabalho. Vou devolver o carro alugado e voltar a ter uma renda fixa e garantida no final do mês. Obrigado pelos conselhos e pelas verdades e por nunca desistir dos motoristas. Sempre falando a verdade e abrindo nossos olhos. Desejo sucesso a todos vocês, que outros assim como eu consigam algo melhor. Obrigado de coração. Pô, cara, muito obrigado aí pelas palavras mesmo de coração. O Rodrigo aí, parceirão aqui, mandou um texto legal, bacana. Tanto que o comentário do parceiro aqui tá com 70 likes, entendeu? Então muita gente se identificou com a história dele aqui, com certeza. Muito obrigado mesmo. E eu tava vendo, né, o Marcelão fez um vídeo lá. Muito obrigado ao Marcelo, ao Alex aí, entendeu? Fizeram aquele... Cada um fez um vídeo no seu canal ali, dando aquela força, entendeu? Ali mostrando que tá junto mesmo, de verdade. Muito obrigado os dois aí, de coração mesmo. Cada um fez um vídeo no seu canal aí. Eu tava vendo o vídeo do Marcelo lá, que eu acho que o Nalata falou, entendeu? Nem acompanho esse cara, nem curto muito os vídeos dele. Mas eu gostei de uma coisa que ele falou aqui num podcast aqui de São Paulo, que aqui no aplicativo vocês têm os dois lados. É o lado nosso aqui, né? Deixou bem claro lá o lado de quem defende os motoristas e o lado de quem está com os aplicativos, entendeu? E ele deixou bem claro lá, motorista que seguir esse canal aqui, aquilo ali, entendeu? Vai tomar naquele lugar e vão mesmo como muitos estão tomando, entendeu? E assim, muitos, muitos mesmo, eu vou falar a real pra você, eu não tenho dó nenhuma. Porque vocês vivem isso daqui, vocês presenciam isso aqui todos os dias, entendeu? E caem na cilada do lobo porque quer. Eu não tenho dó de muitos, não. Porque a gente tá tentando, a gente tá mostrando, a gente tá falando. Mas cai quem quer. É, o que ele falou lá é verdade, tem dois caminhos. O lado dos aplicativos e o lado daqueles que defendem os motoristas, que é o nosso lado, que a gente está com vocês. Mas muitas das vezes a gente é tirado de reclamão disso daqui. No começo, acho que a maioria tem o mesmo pensamento que esse parceiro aqui, mas depois eles acabam entendendo. Olha esse daí, ó. Tô deixando outro parceiro aí, ó. Bom dia, Marcão, você disse tudo, mano. Ah, vou tocar o som aqui. Vamos lá, voltando aqui, ó. O parceiro aqui colocou, ó. Bom dia, Marcão, você disse tudo, mano. Referente a esse PP do, tá aí, né, o palavrão, que se instala em nosso país e faz o que quer com todo mundo. Quando digo, quando digo todo mundo, é generalizado. É generalizado mesmo, porque motorista não tem união para poder reivindicar seus direitos. Motorista por app acha que é autônomo, mas não é porcaria nenhuma, porque é a plataforma quem dá as ordens. Até no seu próprio carro eles mandam, Mano, eu larguei, mas eu larguei mão disso aí. Larguei mão disso aí. Graças a Deus não faço parte mais dessa escravidão. Continua quem quer e gosta de sofrer, porque é só correr atrás de outra coisa, cara. Mas enfim, cada um sabe do seu, né? E continua quem quer. Abraço, mano. Ótimo vídeo. Cara, muito obrigado aqui. Um outro parceiro aqui, entendeu? Colocou aqui. Aquilo que ele falou é a mais pura realidade. Fica quem quer. Você está vendo o sofrimento, você está vendo que está difícil, mas o cara não tem, entendeu, ali, força de vontade para procurar outra coisa. Emprego lá fora está difícil? Está difícil, cara. Mas deixa isso aqui, de repente, como uma renda extra. Não fica colocando que você vai ganhar dois pau, três pau no CLT, entendeu, que não dá para você viver. Você sempre viveu até os aplicativos virem para cá. Você sempre viveu. Todos sempre viveu. Mas depois que o aplicativo veio para cá, muitos se acomodaram. Muitos se acomodaram, entendeu? E não querem correr atrás de outra coisa. O último aqui, né, para não estender muito o vídeo, senão eu não vou conseguir falar do parceiro lá. Moro no Rio de Janeiro e depois da decisão de chamar o motorista de criminoso por ser obrigado a fornecer gratuitamente o serviço de ar-condicionado, eu optei por vender meu carro e largar essa vida. Não sei o que será para mim. Só sei que será super difícil. Me resta a sensação de fracasso por não conseguir terminar de pagar meu carro e tentar a sorte em outro negócio. Entendo toda a sua ira contra esses aplicativos. Sinto do mesmo jeito. Mas hoje, após quase 14 mil corridas, eu vi que cometi um erro grave investindo nesse negócio. Não há e nem nunca haverá apoio aos motoristas. Pois esse é um negócio que só irá prosperar com tanto com o serviço gratuito dos motoristas. Desejo tudo de bom ao seu canal. Cara, muito obrigado aí pelas palavras, entendeu? E é a mais pura verdade. A gente já está chegando quase naquele negócio de serviço gratuito, né? Porque o valor das corridas são ridículos, eles são cada vez mais baixos. E eu vejo é um ou outro só, né? A maioria, eu vi que a maioria estão abrindo o outro. Mas entra sempre então um ou outro. Ai, é muito chororô, é muito isso, é muito aquilo. Aí quando a água bate na bunda, o cara, pô, mano, bem que o cara lá disse a verdade. Cara, não cai em histórias que vocês iam por aí. Vocês estão vendo que está difícil, pô. Pra que vocês acreditam nisso daqui? Vocês acreditam em historinha de, sabe, história encantada, entendeu? Sabe, pô, assistindo a Ladinho e Bela e a Fera. Pô, desenho animado é uma coisa, na realidade aqui é outra, pô. Nem tudo que você vê na tela é a mais pura realidade, pô. Você entendeu? E aqui, ó, pra deixar aqui, o Paulo, entendeu? Acho que lá de Sorocaba, me enviou isso daí. Eu estou deixando aí pra vocês aí. Ele falou que ninguém quer nada com nada. Eu só risquei o número aí, ó. Entendeu aqui pra não ficar o número da moça lá. Mas ele falou que está precisando. Vai pegar, vai contratar 70 pessoas lá onde ele está. Ele está ganhando um dinheirinho legal. Ganhando um bom dinheiro. Terminando cedo, entendeu? Não está dependendo dos aplicativos, graças a Deus. Aí me enviou aqui algumas coisas. A princípio eu ia deixar só essa imagem aí. Mas ele enviou aqui, ó, o link, entendeu? Aqui pra quem quiser, de repente, trabalhar lá nessas áreas aí, ó. Que eu estou deixando aí, ó. Cidades atendidas, atribuição de rotas e feita conforme sua habilidade. Aí está aí, ó. Capela do Alto, Ibiúna, Itú, Maringa, Piedade, Salto, entendeu? Aqui é onde você vai trabalhar. Pra trabalhar com entregas. Motoristas, entendeu? Está contratando motoristas. Falou que está difícil porque motorista de aplicativo não quer nada com nada. Quando ele chama o motorista, o motorista não quer. Está aí, ó. Me chamo Aline Rinaldi. Sou líder da empresa Box Delivery. Trabalhamos com entregas porta a porta para a Shopee. Estamos agregando veículos. Aí está aí, ó. Ano 2005. Estou deixando aí pra vocês aí. Tudo certinho. O link está aqui na descrição, tá? Pra quem quiser, de repente, aí fazer um cadastro. O link está aqui na descrição. O parceiro me enviou. Não pagou nada. Tudo, entendeu? Grátis. Pode ficar sossegado. De repente, você que mora aí, ó. Em uma dessas regiões aí. Entendeu? E de repente quiser fazer uma renda extra, vai lá. Entendeu? Se inscreve aí, entendeu? No link. Vai lá, vê o que que é. Ele falou que ele está ganhando um bom dinheiro. Ele me enviou. Eu achei interessante passar pra vocês. Entendeu? Por quê? Porque está todo mundo, né? Aí, como se dizer, na lama. Está todo mundo, né? A espera de um milagre. Esse milagre não vem. De repente, é uma rendinha a mais. Ele termina cedo. Isso daqui, né? Ele termina bem cedo. Ele falou, entendeu? Consegue estar conseguindo tirar o dinheirinho dele. Fixo, sem sofrer na rua e sem se desgastar. Então, de repente, você que é da região aí e quiser, de repente, se cadastrar, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Está aí do lado. Sorocaba, acho que Campinas e tal. Entendeu? Os endereços certinhos. Beleza? Dá uma olhada aí. Não custa nada. O link está aí. De repente, você que está parado, está sofrendo. Você que agora está me vendo dentro de um carro parado, sem saber o que fazer, sem ter aquele horizonte. Aí, ó. Aí é a oportunidade de vocês que moram no interior. E vocês de outras regiões, entendeu? O que tenho que falar pra vocês é tentar procurar alguma coisa. Não custa. Muitos falam que está difícil lá fora, mas nem procurar nada foi. Beleza? Então, assim, fico feliz por todos esses parceiros que saíram daqui, de uma maneira ou de outra. O parceiro que devolveu o carro para a locadora. Você não é um fracassado. Pode tirar isso da sua cabeça. Eu sou um fracassado. Jamais eu sou um fracassado. Pelo contrário. Você é um cara vitorioso. Você conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel antes de se jogar no buraco. Antes de você cair no buraco, você freia o carro, virou, falou, opa, peraí, vou devolver o carro ali, entendeu? Antes que eu caia no buraco. Porque, de repente, você ia ficar com o carro, ia se afundar em dívidas, de repente ia sujar seu nome e não ia conseguir pagar. Então, cara, se você resolveu, entendeu? Deus tocou no seu coração de devolver. Fique em paz, pô. Aqui nesse mundo, a gente não leva nada. Rico, pobre, não importa o que você seja. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A pandemia provou, mostrou isso daí, entendeu? Rico, pobre, foi todo mundo para o mesmo lugar. E assim, vamos partir. Do mesmo jeito que a gente viemos, entendeu? Sem nada ao mundo, a gente vai partir sem nada desse mundo. Então, não fique se apegando a bem material, a isso e aquilo. Isso daí você conquista de novo. Do mesmo jeito que você teve essa conquista que você deu o primeiro passo, você pode dar de novo. Só para encerrar, foi um exemplo que eu dei para um parceiro, entendeu? Que o parceiro falou para mim, ah, eu sou pequeno e tal, isso e aquilo. Não existe pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas isso e aquilo. Não é porque um cara é advogado e você é um varredor de rua, que você, entendeu? Que você é menor que aquele cara que é advogado. Não, do mesmo jeito que ele é um advogado, você também pode ser um advogado. É só correr atrás, lutar, estudar, entendeu? Se dedicar, entendeu? Como ele se dedicou. Não que você não tenha se dedicado. De repente, você não tem as mesmas condições financeiras que aquele parceiro teve. De repente, aquele parceiro teve umas condições financeiras melhor para poder estudar e investir no estudo. Você não tem. Mas não custa. Procura um cursinho aqui, uma coisinha ali. Vai sempre se aprimorando para você tentar crescer, 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 até você alcançar o seu sonho, que é ser advogado. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Vocês aí que tem carro alugado, que tem isso, que tem aquilo. Vocês não são um derrotado. Coloca na cabeça de vocês. Vocês não são um derrotado. Basta querer correr atrás e tentar crescer. O problema de vocês é que muitos estão estagnados. Quando vocês saírem, entendeu? Desse mundo de estagnação, entendeu? E acordar para o mundo e falar, agora é minha hora. Eu tenho certeza que todos vocês têm condições de crescer, entendeu? De uma maneira ou de outra e não ficar aqui nesse sofrimento. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui. Um abraço e até o próximo vídeo.